Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia, tá? Vocês vão passar o dia inteiro comigo e um pouquinho da minha noite, eu acho. E agora já são umas 11h20, por aí. Deixa eu atualizar vocês, né? Até agora, o que foi que eu fiz? Eu acordei 7 horas, fiz café, tomei com meu marido, aí ele saiu pra trabalhar às 8h. E aí eu fui, deitei de novo, fiquei até umas 10h30 deitada, mas não dormi, sabe? Eu fiquei só deitada, mexendo no meu celular. E aí eu levantei, troquei de roupa, aí eu arrumei a minha cama, né? Dei a arrumada no quarto, passei o pano no banheiro, tirei os lixos, já botei pra fora, já, coisa de lixo. E agora eu vou dar uma arrumada na minha sala e na cozinha, né? Lavar a loucinha do café e tal. Hoje eu não vou fazer almoço, porque já tem feito de ontem. E é isso, gente. Ah, outra coisa que eu quero falar. Eu tô começando a me soltar mais, tá? É porque com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando a ficar falando com a câmera, né? Porque no início é muito difícil, sabe? E eu já tô me acostumando, tá, gente? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, de vlog, deixa aqui nos comentários, sabe? Pra mim gravar mais vezes. Vocês que sabem, se vocês gostarem. E, gente, tipo, vai ficar um pouco repetitivo gravar muito vlog. Por quê? Porque eu passo o dia inteiro em casa. E é só isso que eu faço durante o dia. Eu fico em casa, arrumo a casa. Agora, no final de semana, eu saio, sabe? E outra coisa... Eu também saio à noite, né? Que eu estudo à noite. Então, eu passo o dia inteiro em casa. E à noite, eu saio pra escola, porque eu estudo. E é isso, gente. Vou parar de falar, né? Senão vídeo vai ficar muito longo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa. E vou começar dando uma armada na minha cozinha, tá bom? E é isso. De acordo com o que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Então, tá daqui a pouco. Então, gente. A minha casa tá assim, ó. A sala tá assim. Tem um negócio ali no chão de bala. Tem essa... Toca do meu marido que ele saiu pra trabalhar. E eu acho que ele esqueceu. Olha, gente. Eu troquei as capinhas de almofada. Coloquei essas que eu tinha guardada. Chinelo do meu marido, como sempre, aqui. Aquele guarda-chuva ali que eu fui pra escola ontem. E não precisei levar, porque não ia chover. Então, tirei. Tem um copo aqui. Aqui é mais organizar, varrer e passar um paninho bem rápido, sabe? E a mesa está assim. Essa baguncinha. Na verdade, esse pano aqui tava ali na geladeira, gente. Porque toda noite eu cubro essa luzinha aí, ó. Porque eu me incomodo com essa luz aí, gente. Ela é muito clara. Como a minha casa é muito pequena, ela fica refletindo, sabe? Fica clareando. E eu não gosto, sabe? Aí toda noite eu cubro ela com esse pano aqui. E de manhã eu tiro. E é isso. A minha mesa está assim. Vou passar só um paninho nela e colocar um centrinho ou uma toalha de mesa. E a minha cozinha está assim. Tem essa louça aqui que eu lavei ontem, a noite, né? Quando eu cheguei da escola. Toda noite eu lavo. Aí eu deixei aqui pra secar. Tenho que guardar ela. E tenho que lavar essa louça aqui do café. Tenho que dar uma limpada no meu fogão. Ele não tá tão sujo, mas ele tá manchado, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tá manchado. E eu vou tirar as manchinhas dele. E, gente, eu queria fazer um cantinho do café aqui, sabe? Só que como vocês estão vendo, a minha cozinha é muito pequena, ó. Só tem esse armarinho aqui, a geladeira. Aí você já vem pra cá. Aí a pia, o fogão e esse armário aqui não cabe um... Outro móvel que eu queria comprar pra fazer um cantinho do café, sabe? E aí eu improvisei um cantinho aqui. Eu comprei esses potinhos da Avon. Que tem até que repor. Porque eu vou repor já, já. Colocar açúcar e café. E... Aí eu coloquei essas duas xícaras aqui, ó. Pequenininha. Essa florzinha que eu achei aqui em casa. E essa garrafa de café que foi meu pai que me deu. Meu pai mora no Maranhão. E aí eu viajei pra lá. Eu achei ela super fofa e ele me deu. Então eu fiz esse cantinho do café aí, gente. Porque... Não tinha um lugar, sabe? E eu queria muito fazer um cantinho do café. Mas... Se vocês tiverem alguma ideia... Sabe? Se vocês viram algum lugar aqui em casa. Que vocês acham que fica legal. É só me deixar na mensagem aqui no bloco de informação. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Que... Eu... Eu vejo, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou... Dar uma arrumada aqui nessa cozinha. Porque... Já tá tarde. Então vamos lá. Gente, eu tô com essa blusa aqui, ó. Larguinha. Pra não poder arrumar a casa. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.